A mancha que já está aplicada, está aplicada a cores diferentes da venda de águas. O sistema alqueva, inicia-se aqui na estação agulatória dos Álbuns, que é a maior estação agulatória da Europa, basicamente puem um jeito por acima. Este sistema todo, portanto que está pintado a verde, é conhecido por só, por uma ajuda do Sr. Newton, exatamente, o só para brevemente. Existe um acima de poder a vida. Depois, o sistema pedronico inicia-se aqui, no assunto pedronico, que está aqui pintado, vamos para aqui. Vamos fazer este percurso. Aqui ao lado, vemos este monte, parece que é só um monte, de facto, é um reservatório. E é um reservatório que recebe a água da estação agulatória do Álbum e inaugurado com a Sra. Ministra, a Sra. Ministra da Economia, o ano passado, no dia 13 de Julho. Temos aqui ao lado a estação agulatória, que já está a sair da fundação. ...este reservatório... ...este reservatório... ...este reservatório... ...este reservatório... ...puxa a água do reservatório e de empurro por esta rede. E não impede a cultura por cima? Bem, durante a obra sim. Depois? Só durante a obra. Depois de tudo. Ela está internada... Um metro e vinte. Portanto, permite as mobilizações agrícolas perfeitamente, sem qualquer destruição. E as caixas que estão defendendo de ter-nos a tempos, que são as saídas ou de pedras e bocarias que ficam no fundo. Aqui ao lado temos a obra pronta. Ali, aquela caixinha que vemos ali no meio, é um mini branco, é um ponto de empregadar. Um ponto de empregadar. E ao fundo vemos a obra. Vemos a obra desta zona. Desta zona aqui do Brinjal de Arbítica. A máquina que está lá ao fundo, tudo... Normalmente vêm-se linhas muito grandes. Eles trabalham em... Esta paisagem pode mudar razoavelmente. Eu diria, dramaticamente. Às vezes, quando falo nisto, a ideia e o Alqueva estão a mudar a cor da paisagem. No verão isto é tudo amarelo e cristal. Hoje, temos... Primeiro temos o olival, que está sempre verde. Mas depois, com as culturas do ladio, vamos ter uma vida, uma riqueza, uma diversidade de paisagem que não é normal. Mas não conseguia garantir equipes que fizessem a reforma. Não conseguia garantir equipes que fizessem a reforma. Mas não conseguia garantir equipes que fizessem o plano.